Olá galera, aqui é o César do canal Imperadoras Serpentes Galera, estou com esse lado da roupinha aqui Vou tentar recuperar ele Depois de montar, vou ver se eu consigo recuperar ele Vou pegar o César do canal ... ... ao mesmo tempo! ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau.